Estou vivendo um cruel dilema É um triste problema sem solução Pois quem eu amo é comprometida Entreguei-lhe a vida em meu coração Porque eu também sou comprometido Só tenho sofrido uma dor danada Com quem eu vivo não me sinto bem Mas quem eu amo vive com alguém Também por ele ela não sente nada Quantos casais vivem nesse drama Dormem numa cama sem motivação Praticoado do amor sem beijos De vez em quando matam seus desejos Só simplesmente por obrigação Se as nossas leis deixassem trocar Iria buscar quem me satisfaz Pra compensar o marido dela Eu daria aquela que não amo mais Seria simples e roubei prejudicado Eu pagava dobrado e agradecia Então seria tudo diferente Aliviaria a dor de muita gente Desses problemas ninguém mais sofria Ambos casais vivem nesse drama Dormem numa cama sem motivação Praticoado do amor sem beijos De vez em quando matam seus desejos Só simplesmente por obrigação Glor do amor sem beijos Amém 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 A CIDADE NO BRASIL